Ai, estranho, né? Oi, amigos, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Soninha, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Amigos, eu vou mostrar pra vocês, dar uma dica pra vocês de que eu faço pra amarrar minhas orquídeas lá na árvore, né? Olha como eu faço, amigos. Eu tiro ela do potinho, ó, com o materialzinho e tudo, ó. Com o materialzinho e tudo, ó, e já encaixo ela aqui e faço um cachepozinho de saco de estopa. E não é difícil conseguir o saco de estopa, amigos. Eu consigo no mercado. Ó, vou mostrar pra vocês. Simples, tá? Uma coisinha muito fácil e simples de se fazer. Aonde ela fica com boa drenagem, né? Ó, ela vai ficar com boa drenagem e só vocês pegarem ela e amarrar na árvore o que vocês quiserem, tá? Aí eu pego um barbante. Eu não forço muito o barbante, não, porque quando eu for prender ela na árvore, eu já vou usar outro barbante pra prender ela lá, ó. Esse é o cachepozinho que eu faço de saco de estopa. Se é um nome, é junta, né? Se não me engano, muita gente conhece ele como junta, né? Eu já, eu já coiso ele como saco de estopa. Aí, às vezes, o que que eu faço? Eu pego, eu corto o saco de estopa na pontinha, no finalzinho começo. Aí eu coloco aqui dentro também, ó. Eu vou fazer com esse aqui, né? Porque eu vou levar esses dois lá pra cima pro meu pezinho de limão que morreu. Aí o meu esposo preparou ele de um jeitinho aonde eu vou amarrar as orquídeas nele. Ó, eu tiro com tudo. Essa é uma orquídea pingo de ouro, tá? Eu aproveito todos os negocinhos dela. Não desperdiço nada, ó. O saquinho ele ainda é melhor ainda, amigos. Mas como a junta não dá, às vezes, pra fazer totalmente o saquinho, a gente pega... Aqui, ó, como é que fica legalzinho. Aí a gente pega e faz daquele outro jeito também, né? Mas quando consegue cortar ela no saquinho, é nas pontas. Eu aproveito as pontas e vou mostrar pra vocês como eu aproveito. Aí não forço muito pra amarrar, amigos, porque não tem necessidade de forçar. A hora que eu for prender ela lá na árvore, eu já vou usar outro barbante, entendeu? Ó, fácil, é um cachepózinho de junta, de saco, de estuda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu esqueci de pegar. Eu esqueci de pegar pra vocês verem. Ó, eu gosto, é desse aqui. Oi, Luiz. Eu gosto, é desse aqui. Tem aquele de plástico, mas aquele de plástico, eu acho que ele quebra mais rápido. Eu acho que com sol, geralmente as orquídeas, esse tipo de orquídea, eles gostam muito de sol. Ele quebra mais rápido. Aí se a orquídea ainda não tiver totalmente adaptada à árvore, ela pode vir a cair. Esse aqui, por ele ser de um tecidinho mais firme, eu não sei porquê, mas esse aqui eu acho que ele é mais resistente. Mas dá pra fazer com o outro. Se não tiver esse aqui, dá pra fazer com o outro também. Eu prefiro fazer com esse aqui. Aqui, ó, eu uso esse aqui, ó, é saquinho de batatas, ó, vocês veem, é saquinho de batatas, tá vendo, ó? Aí eu tiro esse adesivo direitinho. Aí o que que eu faço? Eu aproveito muito essas pontas, porque essas pontas eu faço um saquinho dela, igual vocês viram. Pra essa daqui foi a ponta. Aí esse aqui eu já fiz o cantinho, ela retinha, né? Aí eu aproveito a ponta, eu aproveito essas duas pontas aqui, eu corto aqui, ó. Corto aqui e faço um saquinho. Aí eu deixo pras orquídeas que for maior, né? As que for menorzinha, aí eu aproveito aqui. Aí eu faço assim, sabe, amigas? Bom, também, quem tem máquina de costura em casa, pode passar na máquina de costura e fazer. As pontes, fazer umas bolsinhas. Dá certo também fazer as bolsinhas. Eu não tenho muita paciência, né? Eu até tenho máquina de costura, mas eu não faço, não. Eu prefiro fazer assim, que é mais fácil, mais rápido. Por causa da correrinha, né? Do trabalho. Assim dá um super certo também, entendeu? Eu gosto muito de fazer desse tipo aqui. Vocês viram, amigo? A dica era só essa que eu queria dar pra vocês, ó. Muito fácil, muito simples. Às vezes vocês vai no lugar, compra aquelas orquídeas de promoção, né? Hoje em dia a maioria dos mercados vende, sempre tem promoção. Agora, essa aqui tudo é orquídea de promoção. Essa orquídea aqui, pra vocês terem uma ideia, ela é pititinha, eu acho. Se não me engano, eu paguei 14 reais nela. Eu não sei se foi 14, foi 9,90. Hoje eu comprei orquídea até por 9,90. Porque eu acabo me esquecendo, né? Essa daqui, eu sei que foi 19, eu lembro. Isso aqui eu tenho certeza. Foi 19,90. Caramba, tava toda florida, coisa mais linda. Aí agora acabou a flor. Essa aqui foi o meu marido que comprou pra mim, né? Aí essa aqui já fui eu. Eu achei ela tão bonitinha. E essa daqui não é o pingo de ouro, não. Essa daqui é aquela chocolate. Um sim de chocolate. Pequenininho, vocês veem que bonitinho. Cheinha de flor. E floriu bastante, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ela pro meu pezinho de limão lá em cima. Não vou levar vocês pra ver lá em cima. Mas aí a hora que eu for prender... Eu não vou levar agora porque eu não tenho lugar pra ficar o tripi lá em cima, né? Eu vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês. E quando eu não é... Nem sei a hora que eu vou fazer porque eu vou preparar outras também. E o vídeo vai ficar muito longo se eu for preparar outras com vocês. Porque o segredo é só esse aqui, tá vendo, amigos? Tem segredo nenhum. Aí, quando eu for prender elas lá, eu vou fazer um vídeo lá. Porque aí eu vou ter que preparar. Vou ter que levar um balde lá pra cima, né? Deixar ele em cima da minha caixa d'água lá. E preparar direitinho o tripi pra vocês verem, né? Mas agora não tem nada preparado. Mas é isso, amigos. Que Deus abençoe a vocês. Eu só queria dar essa dica pra vocês. Porque eu amei fazer. Aqui em casa está dando super certo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Antes de eu finalizar, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como está dando super certo aqui em casa, ó. O saquinho que eu olho e faço. Ó. Ó. Ela já está cheia de brotinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Sabe? Tem, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Né? Espero que sim. Ó. Tem outro saquinho aqui também que eu fiz, ó. Ó. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que aqui vocês vão ver melhor. Esse aqui já tem uns seis meses que está aqui, ó. Ele não apodreceu ainda. Olha como ela está bonita. Não é essa, não. Ela já floriu, tá? Depois que eu amarrei ela aqui. É porque acabou a floração. Essa é uma Dendoblion. Dendoblion. Deixa eu tirar essa daqui pra cá. Ó. Ela já floriu, ó. Pra vocês terem uma ideia. Até que as haste de floração dela. Super certo. A raiz dela ficou boa. Tá? O mais, amigos, isso é só. Eu só queria dar essa dica pra vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Beijos no coração. Que Deus abençoe. Não se esquece do joinha de vocês, tá? Se inscreve no meu canal, tá? Para me dar força. Assina o sininho de notificação para mais dicas. Pretendo trazer bastante dicas pra vocês. Tudo que eu aprender, que for útil pra vocês, pretendo trazer pra vocês também. Tá, amigos? Deus abençoe a vocês. A vida de cada um, tá? Beijinhos. Não esquece do meu like, hein? Amigos, Deus abençoe, tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau.